E um projeto patrocinado pela CEMIG, com o apoio de uma empresa e a prefeitura de Teoflotone, oferece 200 vagas a crianças e adolescentes. Eles já têm aulas de futebol e judô gratuitamente. Os alunos demonstraram no tatame o que aprenderam nas primeiras lições. Os treinos da modalidade acontecem nesse ginásio às terças e quintas. A gente tem uma autodefesa boa, que a gente aprende muitas coisas legais. A praticidade de cair tem que, como se diz, é tipo uma habilidade. O projeto social recebe 200 alunos com idades entre 7 e 17 anos. O investimento é estimado em 300 mil reais. Os pais na arquibancada assistiram à solenidade de inauguração do projeto de esportes, para a CEMIG, uma forma de investir no bem-estar das famílias que atende. Aqui em Teoflotone, nós vamos contemplar 200 crianças. É uma oportunidade de inclusão social, uma oportunidade deles aprimorarem também o relacionamento em equipes. Já são, nos últimos cinco anos, a CEMIG já investiu 45 milhões no projeto de incentivo ao esporte. 55 cidades, como eu falei, e mais de 30 mil crianças beneficiadas. Nos últimos cinco anos, a CEMIG investiu quase 45 milhões de reais em projetos esportivos de cunho social. Isso beneficiou cerca de 30 mil crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos, em 55 municípios no estado de Minas Gerais. E agora chegou a vez de Teoflotone. A participação da prefeitura é muito importante porque é a participação do apoio, do suporte, naquilo que precisar. Nós temos grandes atletas, maratonistas, pessoas que estão aí no dia a dia, sempre tendo o apoio da prefeitura, da iniciativa privada, das nossas empresas que investem. E esse é um momento importante, chamar os nossos empresários, os nossos comerciantes, para investir no esporte, para investir nos atletas da nossa cidade, que tem muita gente fazendo muita coisa boa e bonita e ganhando competições pelo Brasil afora. Gente, Teoflotone, atletas nossos, Teoflotone. Diretor da empresa parceira da CEMIG, Gunter, diz que os alunos recebem aqui toda a infraestrutura necessária para revelar com um atleta medalhista. Os recursos vêm da lei de incentivo ao esporte. Então, a gente oferece os professores, os professores são contratados pelo projeto, a gente tem uma estagiária que acompanha essas aulas também, a gente fornece todo o material para a execução das aulas, tanto do judô quanto do futebol. No judô, no caso, é o tatame, é o kimono, é o uniforme para eles virem até o projeto. No futebol, eles recebem camisa, calção, meião, tem bolas novas, tem todo o material, toda uma estrutura para que os treinos sejam feitos na melhor qualidade possível. Larissa acreditou no projeto, trouxe filho e sobrinho. Davi veio focado nos resultados como aluno de futebol. Meu filho joga bola aqui porque é uma vontade que ele tem, que ele gosta de jogar bola e também porque é uma oportunidade de vir coisas melhores para ele. É o que eu amo, é o que eu quero fazer para a minha vida. Qual é o seu projeto no futebol? O projeto é ser jogador profissional.